Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxen Not Included na nossa base do verão está chegando e eles finalizaram aqui a construção do cano, então o cano está construído, então esse aqui eu já posso matar, esse cano aqui eu já posso dar um clear nele aqui embaixo, aqui assim ó, pimba, certo? E agora todo o petróleo vai subir por aqui, certo? Fase 1 completa, então já vai começar a liberar toda essa área aqui ó, não precisa nem tirar esses canos aqui não, e aí aqui, deixa eu estar voltando para cá, por quê? Por quê? Tem uma ponte ali e uma ponte aqui, não é isso? Tem uma ponte aqui que... Ah, tá, peraí que eu tenho que fazer um esqueminha aqui, na verdade eu vou dar o clears aqui, certo? Porque esse aqui pode continuar levando o petróleo ali para cima assim, dessa forma, deixa eu ver, aí agora sim ó, agora esse aqui que está parado aqui, ele vai continuar subindo, certo? Essa ponte aqui não existe mais, pode desmontar, apesar que eu posso dar uma continuidade aqui né, fazendo isso aqui ó, vou botar mais uma ponte aqui só para finalizar aqui ó, o que falta é que eu estou aumentando cada vez mais essa área aqui, daqui a pouco vai ficar com pouco petróleo aqui, então colocando essa pontezinha aqui ela já finaliza aqui esse processo. E aqui é o seguinte agora, eu vou precisar de uma ponte que vai trazer para cá e outra ponte que vai trazer para cá, e aí esse aqui pluga aqui, este aqui não existe mais né, aqui pode tirar e aqui pode tirar. Já que tirar aqui vai fazer só eles levarem lá para baixo né, o material, que aí já entra nesse loop aqui, talvez eu já possa fechar essa área aqui, dessa forma, e aqui eu fecho com dois de altura, para colocar aqui um esvaziador de garrafa, para trazer uma água, não tem água aqui perto né, um tempo, a água mais perto daqui está longe, a água mais perto está longe. Tem água aqui ó, só que é mais fácil levar de garrafa ali naquela situação ali, a garrafa ali vai resolver meu problema. Certo? Enquanto eles vão construindo aqui, vamos dar um pulo, os tulaco que já está tudo verde, e o cloro está começando a ir embora, isso não é bom. Visão de gás, tudo verdinho, só tem alguns líquidos aqui né, me atrapalhando, vamos até secar esses líquidos já, porque não está caindo mais nada aqui. Seca tudo esses líquidos, dessa forma. Aí onde der para secar eles secam. Que eles vão trazer para cá e para baixo, para essas torneiras aqui. Certo? E o meu cloro está começando a ir embora por aqui ó, olha o perigo. Então seria interessante umas portas aqui né. Ó, o granito já está voltando para cá, por isso que está dando essas travadas aqui agora, está toda hora que volta o granito para cá. Aí todas essas áreas aqui que estavam marcando como sem materiais, ficam com materiais de novo. E aí quando acaba o granito, elas são marcadas de novo, é o jogo da salagada aí, está vendo? Aí voltou ao normal, olha. Por quê? Porque toda hora que cai granito aqui, disponibiliza para construção, até terminar tudo isso aqui né. Aqui já nem falta mais tanto assim, mas estão indo bem na construção. Só que eu não quero mais ficar perdendo o cloro aqui né. Deixa eu ver, as baterias estão tomando dano de sobreaquecimento. A temperatura aqui, tá? É porque também eu fiz elas de cobalto né. Aí diz muita coisa. Ó, a temperatura aqui está quente pô. Ah, é por causa desse vulcão. Como é que está a temperatura no geral? Tá, vamos dar uma... Uma baixada nessa temperatura. Vamos fazer mais blocos de horta, que ainda falta bloco de horta pra cacete. Então esses daqui, 3 de altura, até aqui, certo? Aí daqui para cá, até aqui por enquanto, aí mais 3 de altura. E assim vai. Até aqui, certo? Aí mais 3 de altura. Aí ele já bate certinho o pô de cima né. Até aqui por enquanto. E vamos dar continuidade aqui agora. Eu vou começar a usar já as laterais. Já vou tirar os meios já. Dá continuidade nessa brincadeira. Depois é só remover as escadas. 3 aqui. 3 aqui. E aí vamos embora agora. 3 pra cada. E o que tiver no caminho. Vai ser ignorado né. Esses blocos aqui eu tiro depois. Vocês acham que vai plantar pouco aqui? Brinque de serviço não. Pô, seria legal se eu colocasse tubulação de transporte né. E desse pelo menos um... Bom, deixa os duplicantes andar também mano. Que pequeno asteroide. Ó, coloquei um a mais aqui. Pouca terra aqui nesse asteroide. Até aqui. Então aí aqui é o seguinte. Aqui eles ainda conseguem sair né. Então beleza. Então... Puxa daqui pra cá. E aí eles vão encontrando os caminhos aí. Opa, fiz besteira aqui. Plástico. E aqui cancela. E continua. Aonde der pra colocar a planta... É, aqui vai ter um probleminha né. Porque aqui eles não vão conseguir passar. Vou ter que tirar aqui ó. Aqui eu vou ter que deixar disponível pra eles passarem aqui. Então é 3 de altura. E aí mais 3 aqui. Depois eu tiro essa porta. E aí mais 3 aqui. Mais 3 aqui. E aí finaliza com 3 aqui. Opa, foi 4. Tá aqui. Aí eu consigo dar continuidade do mesmo tamanho do outro lado. Aí eles tem acesso a tudo aqui. Mano, eu falei que eu ia botar esse duplicante pra trabalhar nesse asteroide aqui. Né, mas demora. Certo? Depois que eles construírem tudo eu vou tirando as escadas tá. E aí o asteroide já vai esquentando. Aqui eles conseguem construir. Mais 3 de altura. Até aqui. Até aqui. O que eu tô preocupado é com a parte de cima ali. Aqui eu vou tirar essas caras daqui né. Então pode puxar até aqui sim. Vou tirar esse filtro daqui depois. Vai dar pouco lírio milagroso. Quase nada. Bom, uma coisa é certa. Essa série só termina quando todos os lírios milagrosos estiverem plantados nesse asteroide aqui. Até aqui. Até aqui. Isso aqui vai até lá em cima tá. Vou dar uma parada já por aqui. Que aí tem bastante coisa pra eles fazerem já. Eles vão se virando. E aí agora eu preciso cessar essa saída aqui do... Fazer algumas baterias aqui de... De aço. Pra alternar pelas aquelas lá. Ih caramba, tá faltando aço aqui. Tá, dá pra fazer pelo menos uma. Porque uma é pouco né. Nessa parte aqui eu vou colocar... Vou colocar esses caras aqui nessa parte superior. Aqui eu vou continuar plantando. Tá bom, vamos voltar a emadar. Deixa eles trabalhando aí. Aqui vai água. Pode trazer. Sub-10. Ativar alto e engarrafar. Alguém deve estar trazendo já. Eu posso até pôr uma porta né. Que aí depois eu só tranco. Em vez de eu fazer os blocos. Eu posso pôr. Não vai ter transferência de temperatura aqui. Então pode ser até mesmo uma escotilha manual. Tá no vácuo. E essa mucura aí? Nasce ou não nasce? 69%. Deixa eu jogar aqui um... Umas quatro garrafas. Cinco garrafas. Uma tonelada de água. Acho que é muito né. Talvez uma garrafa só seja o suficiente. 200 quilos. Dividido por... 28 blocos. Estamos falando aí de 7 quilos por bloco. Acho que é o suficiente. Uma garrafa só dá bom. Eu tenho de onde tirar a água né. Quem tá vindo trazer é um robô. Eu acho. Mas não deveria ter mais robô aqui não. Acho que eu tirei todos. Falando isso vamos ver se tem pontos pra distribuir. E se tem mais duplicante pra entrar. Peraí. Deixa eu ver se tem o duplicante primeiro. Vamos lá. Comitê de recepção. Boas-vindas pro próximo. Criatividade 12. Lara. Cozinhar 8. E escavação super dura. Isso aqui já vem. Braços de lá. Minha força diminuída não me ajuda muito não. Mas a Lara me ajuda. Deixa eu ver quem é que vai ser. Aí nosso amigo. Ser melhor a cada dia. Melhor a cada dia. Ele já falou o nome dele pra mim. Mas eu não lembro cara. Desculpa. Você falou o nome. É que você fica com o Nick aí. Ser melhor a cada dia. Aí fica difícil né. Você também não ajuda nós. Mas obrigado cara. Seja bem-vindo aí a base. E tome. Toma recepção. Toma. Toma. Só isso. Aê. Dá um mortalzinho pra comemorar a entrada na base. Show. Vamos lá. Vamos dar um pontinho aqui pra ele. Aqui. Suprir. Bonezinho. O Jeffim já pode ir pra pilotagem. O André já pode ir pra pilotagem também. Depois eles já vão pra treinamento. E já dá uma diminuída no debuff aí do traje. Vamos lá. Vamos continuar aqui com o plano. O plano permanece. Trouxeram a água pra cá. É o suficiente né. Pronto. Tira a água. Tira a prioridade. Certo. Essa porta aqui é só eu... Apesar que se eu deixar a porta aqui... Bom. Não vai ter porquê os... Os robôs entrarem aqui. Até mesmo porque eu já... Não sei porque tem robô ainda né. Deve tá no osso a bateria desse aqui que passou aqui agora. Que eu vi passando. Mas vamos ativar esse negócio. Vamos ver se funciona. Vai. É... Isso aqui vai ser plugado aqui. Certo. Isso aqui. Despluga aqui. E despluga aqui. E despluga aqui. E aí pra dar início no sistema. Eu tenho que pôr uma ponte aqui. Pra puxar esse petróleo bruto aí. Bruto não né. Petróleo refinado. Quente já. Já tá vindo já aqui a 200 graus. Então ele já vai trocar a temperatura aqui. A turbina por sua vez está a menos 11. Eu não sei viu. Não sei se vai dar conta não. Esperar o Rafael chegar aqui. Vamos ver se funciona. Ó. O Rafael construiu aqui. Vai começar a entrar o petróleo aqui. Sem problema. Tá ali. Dá uma voltadinha aqui. Não tem problema não. Certo. Encheu. Pode desmontar. Pode desmontar aqui agora. Pra dar continuidade. Certo. Eu esqueci de dar o PLEARS aqui ó. Parabéns Marcelo. Bom. Já ligou. 100 graus. Eu quero ver quanto que vai roubar de temperatura daqui ó. Essa é a minha dúvida. Se vai ser o suficiente. Porque aqui a gente tá falando de 100 graus. Tá saindo daqui a 125. Parece que vai ser exatamente o que precisa tá. Né. Porque a tendência é a temperatura ir subindo cada vez mais aqui. Até chegar no ponto onde a turbina não resfria mais. Porque agora vai cair a água aqui ó. Vamos ver. Não. Tá saindo bem aqui ó. 150. 160. Que isso pô. Tá bom. Olha lá. Tá entrando aqui a 160 graus. Você é doido. Olha lá. Olha lá. Já ligou aqui ó. Tá pensando o que? Tem alguém vindo abraçar? O Douglas Parvo tá com... Aê pô. Funcionou. Funcionou. Tirou bastante temperatura aqui da brincadeira. Querendo ou não esse petróleo aqui. Ele tá descendo aqui a quase 300 graus. Nessa parte aqui mais ou menos. Vai perdendo cada vez mais temperatura na queda aqui. Mas a minha ideia era exatamente essa. Só que eu não vou poder botar muitas dessas aqui né. A temperatura... A temperatura... A turbina tá trabalhando ali mais ou menos na metade da eficiência dela. Tá gerando 460. Não. Tá trabalhando mais da metade. Tá enchendo as baterias ó. Lavo minhas mãos. Tá funcionando. Só que eu não sei se esse sistema aqui de resfriamento da turbina vai dar conta. Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que eu vou ter que botar um líquido aí no pé da turbina. A nafta, alguma coisa assim. E passar o cano radiador por cima. Né. Padrão. Porque a turbina já tá aquecendo ó. Já tava menos 11 ó. Ela já tá menos 6. Menos 6.8. 6.7. Não vai dar conta. Não vai dar conta. Tá produzindo ali as 57 mil unidades de termodinâmicas. Não vai rolar não. Vamos deixar pra ver. Caramba. Mas roubou muita temperatura né. Eu não esperava que ia roubar tudo isso não. Show de bola. E aí agora o que eu faço? Eu copio isso aqui e colo ali embaixo. Copia tudo. E cola tudo aqui ó. Vamos repetir. Aqui. Certo? Depois eu dou o players aqui só. Aqui os duplicantes conseguem construir tudo. Essa parte aqui do cano eu já posso até deixar pronta. Que não é radiador o cano aqui. Mano. Deu muito bom. Eu ia fazer isso na série anterior. Mas aí eu fiquei preguiço. É. Esse cano vem até aqui. Vem até aqui. Uma ponte aqui. E uma ponte aqui. Eu já posso até usar um pouquinho desse petróleo que ficou parado aqui né. Olha. Eu já repôs aqui dentro ó. Então já tá girando aqui normal ó. Cada vez mais aproveitando. Ó. A turbina tá quase chegando na eficiência máxima pô. Ela já tá 560 já ó. Vai encher as três baterias. E essa incubadora aqui. É. O Lucas tá vindo abraçar já ó. Tá. É a segunda. Mano. Esse robô aqui não é possível. Ele é imortal. Quanto ele tá de bateria? Ele é imortal mesmo. Ele tá com zero. Bugou o robô mano. Eu falei zoando. Mas realmente ele tá imortal. Desligou. Ué. Cadê? Mano. Ele tá marcado como desligado. Olha isso. O rover imortal. Eita nóis hein. Eu acho que isso aqui não tem nada a ver com o mod tá. Eu acho. Eu acho. Posso tá errado. Tudo bem né. Fazer o que? Esse é malandro hein. Esse é malandro. Esse aí vai viver pra sempre. Quem é que tá sufocando? Tá bom. Já respirou. Vaza. Vamos ver aqui como é que tá a brincadeira. Certo. A turbina já. Trabalhou ali. Eu poderia até colocar uma bateria inteligente aqui dentro né. Mas agora que eu já era pra desligar a turbina. Porque isso aqui nunca vai passar de 275 graus né. Nunca vai passar. Mas olha a queda que deu na temperatura aqui. Porque aqui ó. O petróleo ó. Só pra vocês terem ideia. Aqui né. Na boca aqui do lobo aqui né. Ele sai ali a 415. Certo. Quando ele chega aqui. Ele já tá a 300. E aí ele vem descendo. E vai cair um pouquinho. Aqui ele tá 280. 275. 265. Quando ele cai pra cá. Ele já vai pra 195. Quando ele passa no último quadrado aqui. Ele já tá a 150 já. É uma queda aí de quase 65. De quase. Não. É de 100 graus né. Uma queda de 100 graus. Só aqui nessa brincadeira aqui ó. Ele perde 100 graus aqui ó. Parece que é pouca a quantidade de petróleo que tá descendo. Né. Ali. Chega a 1 kg ali às vezes ó. Fica entre 300 gramas de 1 kg. Fica variando ali. Parece que não vai ter transferência nenhuma. Mas realmente teve. Né. Fez uma baita diferença. Deixa eu acelerar esse processo aqui. Certo. E a mucura foi abraçada. Opa. Foi abraçada. Coisa linda. Então agora ela cresce 25% por ciclo. Então demora um ciclo pra ela crescer agora né. Porque se tivesse 75 já seria o suficiente pra ela aumentar o... Pra crescer em um ciclo. Pra nascer em um ciclo. Aqui eu coloco que a prioridade é 9 pra mucura. Em geral. Na verdade é mucura de pedra né. A sub aqui é 9 pra mucura de pedra. Aqui. Pra mucura de pedra. E a Kimba é... Quantas criaturas vão caber aqui? Qual que é o tamanho? 81. Cada uma usa 12 né. Cada mucura usa 12 de espaço. Se eu tivesse... Se eu colocasse um bloco... Se eu colocar um bloco... Se eu construir aqui né. Mandar fazer aqui um bloco... É... Que elas se escondam. Né. Elas não tomam o debuff de apertado. Deixa eu fizer um bloquinho aqui. Pra elas se esconderem. Vai dar... Aí... É porque depende delas não se esconderem. Delas se esconderem. Entendeu? Então não vale a pena né. Melhor fazer outros viveiros mesmo. Aqui nós estamos falando em 81. Dá 6 mucuras. 6,75 mais 6 né. Então aqui... São 5 mucuras. Né. Porque uma sempre vai estar o ovo ali contando. 5 mucuras. E aqui... É... Qualquer outra mucura. Em prioridade 8 aqui né. Subi 8 aqui. Todas as outras mucuras. Mucurinha, mucurinha, mucurinha. E as mucuras. Certo? Acho que é aqui... Por enquanto é só isso. Não copiou a parede de fundo né. Já era esperado. Ó. Já tá dando umas falhadas aqui no petróleo. Sufocando. Ser melhor a cada dia. Deixa aí mano. Nos comentários. Seu nome pra eu trocar. Porque fica estranho. Tudo bem. É um ótimo nick né. Ser melhor a cada dia. Mas se você falar ser melhor a cada dia. Como nome. Aí você me complica. Vamos ver como é que tá lá em Pusto Laco. Ahn... Todas as baterias quebraram. Isso é péssimo né. E aí eu só vou ter eletricidade a noite. Deixa eu aumentar a prioridade de construção dessa bateria aqui. Pelo menos. E aqui ó. Tem que trazer pra cá um pouco de aço. Vamos ver como é que tá a construção aqui. Tá indo bem. Tá indo bem. Deve ter resfriado tudo de novo né. Aqui ó. É bom que já troca a temperatura aqui ó. Eu já posso começar a plantar aqui agora ó. O lírio milagroso. Eu isolei esse vulcão aqui né. Porque ele solta frio né. O material. Então não faz sentido eu deixar ele livre. E os outros eu isolei também. Cadê? Vamos ver. Esse aqui é frio também. Eu não isolei. Ah! Esse aqui não solta frio não. Esse aqui solta 30 graus. Mas é frio né. 30 graus é frio. Vou ter que isolar esse aqui também. Dessa forma. Tira esse bloco aqui. Tira esse bloco aqui. Certo? Não tem ninguém sufocando não. É o jogo que esquece ali de tirar. Porque depende agora dele respirar né. O ar normalmente. Porque é que ele tá segurando o fôlego. E aí eu acho que ele vai voltar pra respirar. Vamos ver. Porque agora ele vai entrar já no sufocamento ó. Aqui já entrou no sufocamento já. Ele tá procurando um lugar pra ir respirar. Desceu. Olha lá. Respirou. Ele só vai perder esse sufocamento quando ele respirar normalmente. Faminto, sufocando, ferimentos leves, bexiga cheia. Aí vai voltar pra ir no banheiro. É tão lento que a porta fecha dentro dele. Olha lá. Tirou. Pronto. Acabou o sufocamento. Vai chegar mais duplicante? Quanto falta? Tá. 3 minutos. Vamos lá. Segunda rodada aqui de... Aqui já tá tudo construído. Eu só preciso trazer a água pra cá. Então... Água. Sub-10. Ativar alto engarrafar. Putz. O GF não. Negativo. Volta ao normal. Cancela. Desativa. Ativa de novo. Aí o Frank pode. O GF não, pô. Tá maluco? O cara acabou de entrar. Vai chegar aqui amanhã. O ideal disso aqui que eu tô fazendo é realmente um pouco mais pra baixo, tá? Se eu fosse fazer isso aqui de novo, eu faria esse sistema aqui um pouco mais pra baixo. Eu começaria, por exemplo, sei lá, daqui, ó. Começaria dessa área aqui. Por quê? Porque eu preciso realmente que esse petróleo bruto que tá subindo aqui, tá? Eu preciso que ele troque temperatura com esse petróleo quase chegando ali na temperatura de mudança de fase, né? Pra que seja mais eficiente a minha troca térmica aqui, ó. Nessa área aqui. Né? Mas eu tenho muita temperatura, então tá tranquilo. Certo? Mas o ideal é que ele realmente troque o suficiente. Né? Mas ele tá trocando. Ele tá ficando aqui a 270. Tá subindo aqui a 282, ó. Ele tá subindo a 282. Eu poderia até trocar esses canos aqui pro cano radiador, né? Não, aqui não, porque um quilo ele não troca de fase, né? Um quilo ele não troca de fase dentro do cano. Ele não quebra. Como eu limitei tudo aqui a um quilo, eu posso trocar aqui por cano radiador que eu pego mais temperatura ainda. Então ele chega aqui quase trocando já de... mudando de fase. Mas deixa assim. Deixa assim. Eu não vou mexer, não. Como é que tá aqui, ó. Já construíram tudo. Já jogaram água aqui dentro. Certo? Pode parar. Uma garrafinha é o suficiente. Tira aqui a sub. Tá? Eu só vou ligar o cano quando tiver tudo construído aqui dentro. E essa porta aqui eu vou... Trancar ela. E essa aqui eu tranco depois. Nasceu a mucura? Ai, meu Deus do céu. Levaram a mucura pra outro lugar. Essa aí já é outro ovo. E aqui eu só consigo ver o ovo. Caramba, é um mod, né? Pra ver as criaturas. Onde é que foi parar essa mucura? Não tá aqui. Ela tá lá dentro da sala de vapor, né? Tá aqui. Não daria tempo dela morrer ainda. É, aqui tá como sub-nove, ó. E tá trazendo mucura pra cá? Deixa eu ver. Tá sim. Mas não era pra trazer, não. Mas não daria tempo dela morrer aqui ainda, não, tá? Tem que achar essa mucura. Ela tá em algum lugar. Rapaz. O estranho caso do sumiço da mucura. Pra onde eles levaram essa mucura? Esse aqui é outro ovo já. E aqui eu não coloquei... Ah, é verdade. Eu não coloquei... Putz, ia nascer. Marcelo, você é burro mesmo, hein? Era pra pôr mucurinha aqui, ó. Nossa, que vacilo. Eu coloquei mucura. Até parece que vai nascer direto uma mucura daqui, né? Eu marquei só mucura de pedra. Vai saber onde foi parar essa mucura agora, mano. Ó, construíram tudo aqui, certo? Agora eu bloqueio essa porta. Trancado. Cano aqui. E cano aqui. Pliers aqui. Aqui. E aqui também. Certo? E pliers aqui também, ó. E aí aqui uma ponte pra puxar esse petróleo. O mesmo esquema que eu fiz na outra. Deixa eu aumentar aqui a prioridade de construção disso aqui. Sub-10. Eu quero botar pra rodar já essa segunda leva aqui. Vamos ver como é que tá a temperatura da turbina. 11 graus. Meio que a impressão que estabilizou, né? Tá travada ali, 11 graus, ó. 73 mil unidades. Não, tá subindo ainda devagar, mas tá. E essa incubadora tá 8.3. Acho que deu certo, hein? Tô com a impressão que deu certo. Acho que eu já vou copiar aqui, viu? Copia tudo. E cola aqui, ó. Dessa forma. Depois eu só faço os encanamentos aqui. Né? Que esse encanamento gruda aqui e aqui. E o fio eu já posso grudar já. O fio... Aqui, ó. Dessa forma. Vamos pra segunda leva já. Vamos começar a preparar. Eu saí dando um rolê aqui em busca da minha mucura. Tá? Não encontrei, mas achei essa aqui perdida. Ela já tá já na beirolinha pra botar o ovo. 79 anos de idade. Já já ela entra em... É... Idosa, né? Já já ela entra em idosa. Mas eu vou laçar ela e levar ela pra cima. Tome. Venha pro papai, venha. Ela vai ser carregada lá pra cima. Alguém vai ter que levar. Vamos ver como é que tá lá a construção. Tá? Já tá valendo aqui, ó. Então isso aqui eu não preciso mais. Pode desmontar. Certo? O que mais? Aqui já tá tudo ok. Mas eu não sei não, viu? Acho que não vai dar certo isso aqui, não. Nós estamos falando aqui de uma entrada aqui de 110 graus. Tudo bem que ainda tem que subir essa temperatura aqui. Mas é duas dessa aqui e já era, tá? Terceira nem tem como fazer. A terceira turbina nem tem como fazer. Não vai ter temperatura pra terceira turbina. Duas eu já acho muito. A turbina é muito roubada no jogo. Nossa, é absurdo de roubada. É... Sabe o que eu vou fazer? Aproveitar que eu já comecei essa brincadeira aqui. E vou copiar os dois. Colar aqui, ó. Limba. Por que que eu vou fazer isso? Porque eu vou fechar... Opa. Porque eu vou fechar essa área aqui. Até aqui. E até aqui. E até aqui. Certo? E vamos puxar esse tubo de tráfego até aqui. Porque senão vai demorar muito pra os aplicantes chegarem, né? Porque eles vêm de muito longe pra chegar até aqui. Eu fiz uma pingolinha aqui, mas... Vou usar a dali de cima. Ó, estão desconstruindo aqui já. Tá quase tudo desconstruído essa área aqui. Até que enfim, né? Demorou, mas... Estação de lançamento. Lançamento. Bimba. Certo? Não me responsabilizo pela quantidade de mucuras que vai ter aqui. Vamos colocar aqui que essa porta é aberta. Copia e cola tudo. Tá chegando duplicante aí ou não? Opa! Mais um. Mais uma recepção. Vamos ver quem é. Escolho o modelo. Temos força 9, hein? Criatividade 8. Cozinhar, pilotagem e criatividade. Muito bom. Gostei, Darcy. Quem é que vai ser Darcy nessa brincadeira aqui? Estamos falando de... Outro, Renan. Dessa vez é o Lausner. Renan. Os caras têm uns nomes chiques, né, mano? Lausner. Parece o Gabriel Ketchup. Obrigado, Renan. Por apoiar o canal há tanto tempo. Seja bem-vindo. E uma pequena recepção pra você. Aqui a gente recepciona os nossos membros com picadura. Porra! Não. Negativo. Você não vai ser malandrão assim, não. Volta pra cá. Não. Você volta pra cá. Aê! Tomou uma, pelo menos. Tomou uma. Tomou uma. Tomou uma. Deu bom? Aê! Pronto. Agora sim. Tá recepcionado. Isso. Eita! Eita! Perdeu metade da vida. Chega, chega. Tá pensando o quê? A Aninha já pode ir pra demolição. O Tchô já pode ir pra construir. O Rafael já pode ir pra escavação. O Renan Lautner já pode ir pro carregamento. Toma um chapéu. E o Rodrigo... O Rodrigo já tá no talo aqui, hein? Carregamento melhorado 2. Brabíssimo. Pronto. Eu só vou fazer uma coisa aqui, tá? Que eu tô fazendo com todos os novatos que tão entrando. Que é proibir eles de sair. Que eu não quero ninguém morrendo sufocado, tá? Então aqui, ó. Por exemplo, ó. Eu já... Os últimos quatro que entraram. Aí eu venho aqui no Renan aqui. Proíbo ele de sair. Copio as configurações. E colo nas portas aqui. Depois eu vou liberando eles de volta. Tá? Dos dois lados, né? Que são as únicas duas saídas da base. E aqui também, ó. Porque senão ele vai querer sair. Aqui, copia e cola. Certo? Porque senão ele se mata, tá? Senão ele se mata. Um fácil. Certo? Vamos dar uma olhada como é que tá lá em cima lá. Se a temperatura chegou ou não. Ó, bom. Virou vapor tudo. Mas vai ser o suficiente pra essa turbina ligar? Tá entrando a 123 mais ou menos ali. E tá saindo a 113 aqui embaixo aqui. A tendência é que pelo menos iguale com essa temperatura que tá saindo aqui. Então aqui a gente tá falando de 156 graus, ó. A temperatura aqui. A tendência é que essa turbina ligue sim. Só que depois dela, acabou. Né? Não tem como ligar outra turbina aqui nesse sistema. Deixa eu dar uma prioridade mais alta nisso aqui. Pra eles chegarem aqui mais rápido, tá? Que eles tão perdendo muito tempo pra chegar aqui. Eu já quero dar... Prioridade aqui, ó. Nessa construção aqui. Bom, aqui vai conseguir uma, duas, três, quatro. Acho que pelo menos quatro ele mandou. Dois, quatro, seis, oito. Não, quatro ele não mantém não. Quatro ele não mantém não. Deixa eu ligar aqui. Essa aqui... Ó, tá carregando a bateria aqui, ó. Então essa aqui eu vou fazer o seguinte. Essa aqui liga esse cara aqui. E vamos aumentar essa prioridade de construção. Vai ter mucura de pedra nesse episódio? Interrogação. Acho difícil. Bom, apesar que quando começar a nascer as mucuras aqui, aí sim eu posso começar a pegar as mucuras e jogar lá no negócio de... Transformar as cri... Mano, perdi a mucura. Ninguém veio trazer. Ou jogaram ela em algum lugar. Ela caiu em algum lugar. O pior é que se ela cair aqui, ela morre afogada. Se ela cair aqui, ela morre afogada. Ela não consegue sair daqui. Caramba, tanto trabalho pra achar uma mucurinha. Só que na impressora pode vir ovo de mucura, né? Vem três ovos de mucura. Todos os bichos praticamente vêm na impressora. Quase todos. É, vai ter que esperar esse ovo aqui nascer mesmo. Enquanto eles vão construindo aqui... Deixa eu ver se deu certo o meu foguete. Estamos falando aqui de... Aê, agora tá certo. Mano do céu. Como é que eu consegui vir deixar esse negócio virado pro lado errado? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aí, beleza. Tá tudo desligado. Aqui só vai ligar quando ficar vazio, né? Ele vai inverter esse sinal. E aí, passou 200 segundos, ele lança o foguete. E agora voltou a levar ovos lá pra sujade. Agora tá tudo funcionando como deveria. E aí deve tá cheio de ovos aqui dentro. Ó, 284 ovos. Realmente. Ó lá. Voltou a produzir aqui agora. Inclusive, já tem omelete aqui, ó. 9 mil calorias. 9 mil calorias. Mais 28 mil calorias. E 5 toneladas de terra poluída. Foi o que eu perdi de comida aqui, tá? Esse 5.2 toneladas aqui. Foi o que foi pro saco aí. Então... Ah, verdade. Aqui acabou vazando o oxigênio poluído. Porque eu coloquei tudo aqui. E eu devia tá com terra poluída pra ser coletado em algum lugar. E eles acabaram trazendo terra poluída pra cá. Mas eu já tirei, tá? Eu pus as bombas de volta aqui. Então, a minha ideia aqui é a seguinte. Eu nem sei qual que é a minha ideia aqui, pra falar a verdade. É que se eu deixar no vácuo aqui. E mandar escorrer o tungstênio pra cá. E eu consigo deixar os dois juntos. No meio, né? No meio, posso... É, no meio eu não sei se vai. Eu não sei quanto o tungstênio escorre. Tem esse detalhe aí. Tem que saber quantos o tungstênio escorre. Eu vou deixar pro próximo episódio. Que aí depois eu vou lá no... Nos testes lá e vejo o quanto que eles correm. Pra saber se dá pra fazer o que eu tô pensando aqui. Que aí eu coloco os dois pra resfriar no mesmo lugar. E aí toda essa temperatura vai ser conduzida. Pro bloco de metal. Isso aqui eu acho que eu já posso tirar. Ah não, peraí. Deixa eles... Escavar aqui, ó. Enquanto eles vão escavando lá em cima. Eu já posso ir limpando toda essa área. Pra trazer o material pra cá, né? Então aqui é um casinho. Pra limpar tudo isso aqui, ó. Né? Pra os duplicantes não ficarem sem ter o que fazer. Até essas bombas aqui deixar no vácuo novamente. Mas já estão conseguindo já. Ó como já baixou a temperatura aqui. Já tá 500 graus já. Lá na ponta ainda tá mil e pouco, ó. Lá na ponta o bloco de metal ainda tá mil e cacetada. Aí, ó. É isso que eu quero. Aqui pode cancelar, né? Porque aqui já tá no lugar onde eu quero. Certinho. Ó. O lançamento aqui já tá pronto pra chegar até aqui. Essa pingolinha aqui eu já posso remover. Desmonta. E desmonta. Porque se eles precisarem chegar aqui, eles chegam por esse local aqui, né? Ó a minha vucurinha aqui embaixo. O que aconteceu? Não tá marcado aqui pra... Mas não, foi parar aqui. Ué, tá subi 9 aqui. Tá errado, pô. Aqui é 8. 9 é aqui em cima. Por que eles trouxeram aqui pra baixo aqui? Era mais perto? Não é possível. Tá bom. Pode laçar de volta aqui. Por gentileza. E trazer pra cá pra cima outra vez. Ninguém vai laçar? E o meu rover infinito, hein? Por onde andas? Deixa eu só esperar laçar essa vucura aqui. E ativar esse... Essa estação de lançamento pra gente poder finalizar esse episódio tranquilo, né? Com tudo... Aí, ó. Funcionou assim a turbina, ó. Tá gerando ali 1242 watts, mais ou menos, ó. Tá bom. Tá bom. E aí tá saindo aqui embaixo o petróleo a 120 graus. 122. E aí chega ali embaixo, ele entra em contato com o restante. Né? Apesar que o petróleo daqui já chega meio quente, né? Esse petróleo que vem pelo cano aqui, ele tá vindo a 87. Aqui, ele já vira 150. Porque aqui embaixo ainda tá muito quente, ó. Aqui, ó. O petróleo que tá super pressurizado aqui, ele ainda tá 209 graus. Então vai demorar um pouquinho pra espalhar essa temperatura. Eu podia completar a terceira cascata aqui logo, né? Pra ter uma condutividade ainda maior. Porque esse aqui tá passando direto. Tá, vamos fazer, vai. Desmonto isso aqui. Desmonto isso aqui. Pra terminar esse episódio mais tranquilo. Ó, trouxe a mocura pro lugar certo. Agora sim. Agora sim. Bloquinho aqui. E bloquinho aqui. Subi 10 nessa construção. Certo? Enquanto estiver subindo petróleo, eu não perco a cascata. O que não pode acontecer é parar de subir petróleo bruto aqui. É só desconstruir os dois blocos. Aí depois, se eu não me engano, é só tirar que a cascata volta. Assim que colocar esse bloco aqui, eu acho que a cascata desce. E aí eu posso desconstruir e já volto ao normal. Vamos ver. Aê. Boa, garoto. Agora tira esse aqui. Pode desmontar. E esse aqui também. Pode desmontar. Tá certo, né? É ali mesmo, né? É isso mesmo. A cascata voltou. Aí talvez eu ganhe mais temperatura aqui agora, viu? Porque agora são as três. Aê, boa. Certo? Volta a válvula pra cá. Ah, Marcelo, você podia ter feito isso. Você podia, mano. Podia. Mas eu não fiz, pô. Tem os caras que ficam perguntando os negócios. Nos comentários. Ah, quando é que o Marcelo vai ver tal coisa? Quando o Marcelo vai se tocar de tal coisa? Mano, se eu vou me tocar na hora que eu ver. Tá? Porque não adianta, velho. Eu vejo o que tá na minha frente aqui. Ó. Ah, pensei que eu tinha visto um ovo ali, mas não era não. Ovo de lagalarta. Então não adianta. O que você tá vendo não é o que eu tô vendo. Você pode ter certeza disso. Aqui ficou a 150. Bom. Ficou no limite ali pra transferir a temperatura, mas encheu a bateria. Agora aqui... Por que que não chegou a eletricidade aqui? O que que tá impedindo dessa bateria carregar? A estação de lançamento conta como bateria, porque bateria não carrega bateria, tá? Mas não faz sentido, porque ela é um consumidor aqui. Eu acho que a estação de lançamento é considerada uma bateria. Ela tem o armazenamento... Pode ver, ó. Não tá tendo descarga de bateria pra bateria. Então ela só carrega... Não, tem alguma coisa errada, porque já era pra ela tá carregando. Porque tá ligada a turbina, ó. Ó, vou dar um clears aqui, vamos ver. Não tá carregando, não. Não tá carregando. O que aconteceu? O tubo tá ligado. Tem tubo, né? O que que faria ela ficar desligada? Não ter o tubo em cima dela. Mas tem. Ela tá em cima de um piso sólido. Ela tem energia até ela. A tubulação funciona. Eu vou desconstruir e construir de novo. Estação de lançamento. Já constrói aí, já. Já tá aí, constrói. Vai, Diego. Foi embora. Serruela. Tá escovada a mucura? Não, ainda não. Tudo bem. Selvagem, né? Nasceu selvagem essa aqui. Todas as mucuras que eu tenho são selvagens. Se eu não me engano, eu cheguei a fazer algumas mucuras, né? Ou não, nessa série. Acho que não. Acho que não. Acho que eu não cheguei a mexer com nenhuma, não. Aqui eu tenho que copiar as configurações pra cá e pra cá. Porque senão ninguém vai trabalhar, né? Olha que perigo aqui, ó. Ih, eu perdi o petróleo aqui? Ué, o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa aqui, gente. Tá faltando... Cadê meu líquido daqui de... Ok, não vou mexer. Mas pode ser que quando eu der reload no jogo, eu perca essa cascata aqui de novo. Caramba, mano. Eu tinha um petróleo aqui, não tinha? Ele vazou, foi parar lá embaixo. Ah, agora carregou. Realmente tinha bugado, ó. Agora sim, pô. Agora tá disponível aí a coisa toda. É isso aí, galera. Muito bom. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Eles já estão limpando lá em sujade. Deveria... Ah, já estão limpando bonito, ó. Valeu. Falou. Falou.